E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Prontos pra mais um episódio deste maravilhoso quadro dos militantes militando errado? E o episódio de hoje tá bom, hein? Garanto pra vocês que tá bom. Vai ser uma militada melhor que a outra. Eu já vou começar bem, mano. Vou começar com militada em vídeo já, porque essa aqui foi insana. Se liga na nova mente brilhante do Brasil, na nova grande intelectual desta nação, saindo diretamente do ensino médio de algum lugar, sei lá. Saca só a sabedoria. Tá, calma. Antes de analisar toda a sabedoria da garota, vamos analisar a piada. Porque, cara, eu não entendi. Ela é brilhante demais pra mim. Qual foi a piada que ela fez? Ela ia falar pinto? Era essa a piada? Ela só ia falar pinto e cortou? Não, é realmente inteligência demais, cara. Eu não consigo acompanhar. Mas vocês que são mais inteligentes devem ter entendido e devem ter achado muito engraçada essa piada dela pra começar, né? Antes de nos brindar com todo o seu conhecimento e de nos dar uma verdadeira aula, ela ainda mostra aí todo o seu senso de humor. Realmente incrível, tá? Vamos ver o que ela tem pra nos ensinar. A Venezuela não é socialista e nem comunista, né? Não é socialista porque a propriedade dos meios de produção não está 100% na mão do Estado. E não é comunista porque tem Estado, né, gente? Caramba! Vocês viram só, mano? A Venezuela não é socialista nem comunista. Vocês não sabiam dessa, né? Aposto que não sabiam. E a explicação dela foi perfeita. Porque só é socialismo se os meios de produção estiverem todos, né? 100% na mão do Estado. O que é perfeitamente possível. Óbvio. Por isso que o socialismo nunca aconteceu, né? Ninguém realmente conseguiu implementar o socialismo. Porque essa não é uma definição completamente absurda, super rasa, além de ser extremamente utópica. Não. Essa é a definição de socialismo. Se não tiver isso, não pode ser socialismo. E se tiver Estado, não pode ser comunismo. Óbvio. Porque, no fim das contas, né, o plano máximo de Marx era acabar com o Estado passando ali pelas etapas que colocam todo o poder do mundo nas mãos do Estado. Porque é óbvio que isso também é extremamente realista e eficiente. E é claro que vai acontecer. Então, agora que nós entendemos exatamente o que é socialismo e o que é comunismo e por que isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Afinal, não podemos criticar esses modelos porque realmente nunca aconteceram em nenhum lugar. Vamos ver o complemento aí das opiniões incríveis dessa nova mente brilhante do Brasil. A propriedade dos meios de produção da Venezuela tá na mão da elite. E vocês sabem como é que chama isso? A Venezuela é só um exemplo de como o capitalismo dá tão certo, assim. Eu não sei por que vocês ficam tão surpresos assim. Tipo, só rico tem acesso à alimentação. E essa é a meta dos liberais. É só rico comer, é só rico sobreviver. Pois é, então, depois de explicar pra gente perfeitamente o que é socialismo e comunismo, ela ainda explica qual é a meta dos liberais, que é só rico comer. Exatamente. E a Venezuela é um claro exemplo de como o capitalismo deu errado, porque, sim, o capitalismo é isso, né? Os meios de produção estão só nas mãos dos caras ricos, então a Venezuela é extremamente liberal e capitalista. E a Venezuela é o exemplo de como o liberalismo e o capitalismo deram errado no mundo. Eu só fico me perguntando se existe esquerda em algum lugar do mundo, na opinião dessa menina. Ou se já existiu. Basicamente, toda a história do mundo é composta só por direita, eu imagino, né? Seguindo essa definição aí que ela deu de liberalismo, comunismo, socialismo e capitalismo. Mesmo se a gente for levar só as definições dela como reais, ao pé da letra, a gente vai concluir que toda a história da humanidade é composta só por países e nações capitalistas e liberais, e que o socialismo e o comunismo nunca chegaram nem perto de sair do plano teórico, porque não tem como sair do plano teórico, então não faz nem sentido querer lutar por isso, né? Por metas, obviamente, inatingíveis, inalcançáveis. E se por toda a história da humanidade só existiu liberalismo e capitalismo, e a sociedade se desenvolveu até aqui, sem um pinguinho de socialismo e de comunismo pra contribuir, porque isso só existiu na teoria, então, meio que, sim, tá dando certo, né? Tá dando mais certo do que o socialismo e o comunismo que nem existem e podem existir. Eu nem sei porque que eu tô tentando refutar as ideias malucas dessa menina dentro dos conceitos dela. Essa, provavelmente, é uma das coisas mais inúteis que eu já fiz aqui no canal. Então, vamos pra frente, vamos ver as outras militadas erradas que já tá bom, né? Vamos ver uma outra menininha mimada, metida, inteligentinha na internet, passando vergonha? Aqui a gente tem, basicamente, o Felipe Neto, gringo e de saias. Por que eu digo isso? Bom, saca só o que tá escrito na camiseta dessa menina. Tax the rich. Basicamente, ela tá aí defendendo taxação de grandes fortunas, né? Mais imposto pros mais ricos. Porque, certamente, ela tá muito preocupada com a distribuição de riquezas no mundo, sim. Foi exatamente por isso que ela comprou um apartamento de 2 milhões de dólares. E aí alguém foi até perguntar, né, no post onde ela compartilhou esse vídeo, né, o que aconteceu com a taxação de grandes fortunas. E alguém, sei lá, um dos inscritos dela teve a coragem de ir lá e falar, não, 2 milhões não é rico. 2 milhões de dólares não é rico. Não é rico. Um apartamento, um apartamento de 2 milhões de dólares não é coisa de rico. Eu espero que tenha sido ironia, sarcasmo, espero. De verdade. A menina tá aí, mano, na internet, seguindo perfeitamente os exemplos do grande mestre Felipe Neto, ostentando pra caramba sempre que tem a oportunidade. Em outro tweet ela foi lá, né, e compartilhou as fotos da sua BMW, que também não é um carro de rico, obviamente, não. Ela tá preocupadíssima com a distribuição de riqueza, pode ter certeza. Ela não deve estar aproveitando nem um pouco esses milhões de dólares que um bando de nerdzinho soça despeja na conta dela, acreditando que, de alguma forma, ela está lutando contra os ricos, contra a elite financeira gananciosa, esses porcos capitalistas. É, ela tá assim, pode apostar. E pra encerrar o episódio de hoje, vamos dar uma olhada na saga do militante Sirius, que realmente deu um show de argumentação no seu Twitter, começando por essa resposta que ele deu pro tweet da Vick, opressora, onde ela compartilhava a matéria ali da prefeita de Chicago que vai conceder entrevistas apenas a jornalistas negros e pardos. Ela comentava, Agora imaginem se fosse um prefeito branco dizendo que só iria conceder entrevistas a jornalistas brancos. E o Sirius foi lá, no ápice de sua inteligência argumentativa, e disse, Lá vem com essa historinha de racismo reverso, verdade, minha mãe apanhou na rua ontem por ser branquela. E aí, um cara com muita paciência foi lá tentar argumentar, tentar conversar com o Sirius, e perguntou, mas isso aqui não é racismo? E postou essa matéria, homem negro grita Black Lives Matter e esfaqueia sem motivo um homem branco na rua. E o Sirius não deixou por menos, foi lá mais uma vez mostrar todo o seu poder de argumentação e ele falou, Verdade, tadinho do branco, como o branco sofre, meu Deus, tadinho do branco, e um monte de emoji chorando. Porque vocês sabem, né? Militantes progressistas, eles se preocupam com a justiça, eles são empáticos, eles se preocupam com as pessoas que sofrem, se preocupam com as verdadeiras vítimas dessa sociedade terrível. E um homem esfaqueado, principalmente sendo ele branco, lembrando que ele é homem, não é exatamente uma vítima. Então, ainda mais se quem esfaqueou foi um homem negro que estava gritando Black Lives Matter. Então, foi meio que reparação histórica, vamos só debochar da situação, fazer piada com o que aconteceu, né? Mas o tal do Papicop, ele realmente estava tentando tirar ali do Sirius alguma coisa. Então, ele continuou, ele ainda insistiu. E ele perguntou, você sabe ler? E o Sirius, mais uma vez, respondeu, Tadinho do branco, meu Deus, como o branco sofre, estão chorando, gritando neste exato momento. Tadinho dos brancos e mais de um monte de emoji chorando. E assim, encerramos a epopeia de Sirius em seu Twitter, refutando um desses racistas que acreditam em racismo reverso. Sintetizando muito bem o comportamento geral de militantes progressistas quando eles se deparam com esse tipo de pauta, com esse tipo de matéria, com esse tipo de causa. Por quê? Lembrando sempre, né? Eles são pessoas do bem, eles são pessoas que se preocupam com os outros e com as vítimas e têm empatia e blá, blá, blá. É o que a gente sempre vê por aí, realmente, é com isso que eles se preocupam. Não é com a narrativa, não é com o discurso, não é com a ideologia política, com o seu próprio lado, não. É com a justiça, eles são os justiceiros sociais. Esse episódio do Sirius, acho que vale dizer, ele foi tão absurdamente caricato que algumas pessoas se questionaram, né? Se o perfil era de verdade ou se ele estava satirizando um militante. É difícil dizer, no meio do perfil tem mais um monte de lacradinha, enfim, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, eu já vi vários militantes que estavam claramente militando e que tinham um discurso basicamente idêntico ao desse cara. Então, se é uma sátira ou não, é um daqueles casos onde as coisas se confundem porque fica cada vez mais difícil de ver a diferença. Esses dias eu fiz um comentário genérico num vídeo do Pato Papão, um vídeo de LOL, um vídeo de humor. Eu fiz lá um comentário fazendo uma piadinha e já foi um monte de gente lá falar Ah, meu Deus, os brancos sofrem, né? E fazer um monte de piadinha iguais a essas dos Sirius. E os caras estavam falando sério, tipo, dava pra ver, eles estavam querendo discutir ainda. Então, mano, esse é o comportamento dessa galera. É assim. Eu vejo milhares desses, centenas desses todo dia nas minhas redes sociais, em qualquer lugar que eu comento qualquer coisa. Quando eu furo alguma bolha, quando eu vou em algum ambiente que não seja político, de esquerda ou de direita, sempre aparece essa galera falando bobagens exatamente nesse tom, desse jeito. Então, é isso. Esse cara é uma retratação perfeita da maior parte dos militantes que estão aí fazendo barulho na internet todo santo dia. É uma mostragem pessoal, é a percepção que eu tenho por estar lidando com essas pessoas com certa frequência. E é triste, né? Porque são só vítimas de uma lavagem cerebral absurda. São pessoas que perderam completamente a capacidade de raciocinar. Fazer o quê, né? A gente está aqui, tentando abrir os olhos dessa galera, mas tem uns que têm orgulho de seguir com os olhos fechados. Então, esse foi o quadro de hoje, Militantes Militando Errados. Espero que vocês tenham se divertido. Deixem embaixo nos comentários o que você achou. Se você tiver como ajudar no Apoia, se tornando membro, ou através do PicPay com o que a coach está aparecendo na tela, muito obrigado pela sua ajuda. Isso realmente é muito importante para eu continuar fazendo o meu trabalho. Preciso da sua ajuda. Se você não tiver como ajudar nem com dois reais que seja, mano, me ajuda deixando like, compartilhando esse vídeo, mandando para mais pessoas, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para continuar recebendo as notificações, ajudando no engajamento dos meus vídeos. Isso também é muito importante. Não só porque me ajuda, mas também para passar a palavra adiante, para fazer com que esse discurso também alcance mais pessoas. Porque a gente está basicamente competindo com a Rede Globo, com a Folha de São Paulo e com toda a mídia mainstream do país. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final, agora eu vou endublar até mais, fui. Tantas feridas, lutas perdidas, quanto tempo vai durar?